acho que a gente podia ir pra próxima pergunta, hein? você assistiu Chamas da Vingança? amo esse filme eu sabia que você ama amo, amo, amo temos mais perguntas ou a gente pode ver o filme do Leandro Hassum em paz? eu quero ver o filme que ele é pequenininho tem mais um, mano, é muito ruim, né eu quero ver, eu não vi eu tô aqui caramba, ele zonanismo é que já é um remake, né, mano do qual? de um filme tem algum filme nacional que não é um remake? todos são um remake de alguma coisa não se tem uma ideia original é um remake, pô passou na Globo, pô pouco tempo atrás, véi o filme, mano eu tô louco pra chegar em casa e assistir esse filme é mesmo? claro que não, né, óbvio que não pessoal, ó, eu não tô nem fazendo Netflix não paga nada saindo daqui, entra na Netflix e vai ver o filme do Hassum pequenininho, pô ah, cara, corda cinema nacional é melhor ficar dando cabeçada na parede do que ficar ver isso eu tô aqui pelo cinema nacional vai lá olha lá, o Leandro Hassum é acusado de fazer Creep Face Creep Face? é o que que é isso? é a cara normal dele é tô brincando, velho não, mas é, olha lá Creep Face, mano tá vendo, ó é um filme de Leandro Hassum na Netflix virou a bola de discussão sobre os limites do humor amor sem medida em que o comediante faz o papel de um homem de baixa estatura que enfrenta dificuldades ao se relacionar com a mulher mais alta vem sendo acusado de estimular e promover capacitismo, discriminação contra pessoas com deficiência e o chamado Creep Face com I Creep Face que é quando um ator sem deficiência faz o papel de alguém com deficiência cara, então onde vai parar isso, né, cara? onde vai parar isso? é, cara sabe qual é o limite do humor? filme de comédia nacional esse é o limite do humor, cara a gente vê um parar de fazer assim caralho é eu, essa é a minha porra, por que que ninguém vai igual o Jim Jeff ele falou pô, agora não o cara que fez o Elton John é lindo o Elton John é horroroso na vida real agora o ator que é bonito não pode fazer o Elton John mais também ah, porque ele é bonito? é não é isso aí é beautiful face é não, é um ugly face é, ugly face tem tudo face quem podia fazer um filme sobre mim? sobre você? Wesley Knicks bom certeza que vocês iriam escolher ator gordo não necessariamente isso é barriga é barriga não necessariamente é igual o não necessariamente como chama o como que é o cara que fez o Batman, porra Michael Keaton? não, o último Batman não o último, o último Bruce não sei o que lá é, eu falei o outro cara, Christian Bale Christian Bale é, nem foi o último Christian Bale fez um véio careca agora só pode de ator careca fazer careca e véio eu acho que sim eu acho que sim e ficou gordo também, né isso é bald face você tá embaçado no inglês mas o que eu quero saber se o Bruce é artista ele é negro ou ele é branco porque eu só vi os personagens dele não sei ele só aparece responde aí no chat alguém que conhece o Bruce é artista ele é branco ou ele é negro só uma curiosidade só um vespeiro que a gente não tem que mexer já vou falar aqui o Eduardo Coutinho acabou de me cobrar aqui no chat pra eu não esquecer o superchat dele e é ele mesmo que eu vou falar agora que é o nosso último superchat yes e hoje que ele mandou 5h67 ele fala assim ó Bento faço o filme do conto O Cobrador do Rubem Fonseca abraço para o Daniel abraço mano não sei que filme é esse que livro é esse conto, né Rubem Fonseca O Cobrador ele tem uns contos que é meio de assassino de serial killer não, mas de detetive meio, né não tem? ou eu tô louco? ninguém leu aqui, né talvez desculpa eu tava ocupado vendo o Bruce e o Ed Caramba, cara ele mora no Rio ele mora em São Paulo eu preciso saber mais sobre o Bruce eu sou artista, galera manda informação eu quero trazer ele pra cá ele é uma entidade ele mora aonde? ele não é não sei, velho deve ser impossível trazer esse cara não, cara Bruce, a gente vai trazer você aqui, cara cara, aqui tá parecendo uma espécie da garota dos chamados uma roupa ah, já sei já sei antes de a gente terminar posso te mostrar o vídeo do Bento? pode você só reage aquele vídeo que você me mandou mas a câmera tá pegando não, não, não vai pegar não vai pegar na câmera prometo, cara a câmera tá aqui cara vai dar certo é o vídeo que ele queria colocar no Telegram, tá ligado? mano, ele é ele é negro, mano Bruce é? é sim então tá tudo ok Bruce vamos fazer vamos fazer você no nosso show aí olha aí, ó react agora do Pastorzão deixa eu ver sem áudio, hein? não, eu sei cara, isso aí eu queria postar no Telegram mas ninguém deu dois mil reais aqui hoje então olha aqui, ó ó quando quando o Bento acerta no humor ele não compartilha com as pessoas tá ligado? isso é uma obra-prima, cara chega, galera chega isso é pra amigos dois mil reais ó isso é muito bom dois mil reais eu solto no Telegram agora vale dois mil fácil não vale dole uma dois mil dole duas não vale nem mil dole três vale nem cem nem dez obrigado Pastorzão valeu, obrigado Pastorzão ó tamo junto e tá sossegues aí, cara eu tô feliz pra caramba que o programa durou um tempo legal porque eu tava ouvindo vocês falando no episódio passado que vocês não gostavam muito de encontrar as pessoas ficarem trocando ideia a gente não gosta de nada quer dizer o Bento tá me contaminando porque eu tava numa fase boa agora eu já não tô gostando de nada de novo, tá ligado? cara, é azedão né, não sou não não sou bem nas minhas pô, meditando pô, felizão sou doido sou doido do mundo daí, pô você vem 40 minutos ele reclamando de qualquer coisa qualquer reclamando o que, cara não reclamei de nada o cara falou que encontra alguém na rua ele disfarça e sai isso aí é comportamento comum não me faz achar que eu sou um alienígena social não porque isso é normal mas ele me fez pensar mano que eu falei caramba eu acho que talvez tem que ser isso porque, mano a minha esposa é muito sapã a Michelle quero mandar um beijo pra Michelle que tá assistindo caramba, mano essa eu já participei essa porta dá um medo, né mano Michelle, um beijo pra você ela é totalmente oposto mano poxa, Michelle um abraço um beijo a Michelle vai na padaria se a mulher do caixa fala assim você tem dois reais se ela der vai, deu o valor ela deu uma nota de vinte a mulher fala você tem dois reais trocado ela jamais vai falar pra pessoa assim, ó não ela vai falar assim sabe o que é ontem menina eu tinha seis reais quatro em nota dois em moedas de vinte e cinco e cinquenta centavos mas meu filho o Theo é terrível e vai, mano e vai eu falo assim, ó ninguém quer saber ela não quer saber da sua vez ela só quer saber você tem dois reais mas sabe aquela pessoa que vai na fila do banco e vira e daqui a pouco se der pra cantar hoje é um novo dia um novo tempo o Ben sabe bem o nome dessa pessoa é Edson é um amigo meu Edson era pra você estar no Ben Orsen Edson eu não acredito que você está preferindo fazer uma cirurgia no pé ao invés de estar aqui cirurgia a gente vai ter que criar um Ben Orsen do nada agora ele ia ser o Kramer mas tudo bem tudo bem, cara agora já era mano, obrigado ou Daniel Pax no Instagram ou o canal Pax no YouTube fiquem à vontade lá e o show ainda não vamos perder ó, domingão nove e meia no Beverly Comedy legal que você convidou a gente caralho vocês estão convidadíssimos muito mais eu tô ligado que você é louco ó, eu falei eu falei pro Yuri porque ele me chamou um tempo atrás aí ele falou ah, nós estamos meio corridos ah, tem uns negócios aqui eu falei Yuri, fica tranquilo véi vocês estão chamando tantos caras fenômenais vocês trouxeram a galera ferrada que veio a gente não conseguiu trazer Bruce o artista ainda então, mas vocês trouxeram muita gente eu falei, mano muita galera legal menos você sabe quem, né vamos falar beijo o rejinho não, ele não veio aqui tô precisando de quem já veio a gente recebeu muitos legais eu falei, mano menos eu não tô nada eu falei, mano quando precisar você me chama véi você realmente cumpriu com isso cara pode ser tá uma besta se você precisar de qualquer coisa vou te falar eu tava trampando quando você mandou a mensagem tava trampando tava editando uns vídeos e não sei o que você mandou a mensagem fiquei feliz eu falei, mano vou lá no Benhor hoje já subi falei pra minha esposa vou lá no Benhor ela falou cara que da hora e pra mim de verdade é um presente tá aqui quero agradecer de verdade a galera e agradecer vocês agradecer eu não sei irmão obrigado Tony você é o cara Jéssica obrigado também não conheci mas um abraço pra Jéssica um abraço pro Tony abraço Jéssica vamos mandar um abraço pra todo mundo não cara a gente não agradece essas pessoas tô brincando vai vai Jéssica demais o Tony nossos bros pô é isso vamos pra casa galera acabou não é mesmo acabou vamos pra casa vamos todo mundo uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu